Olá, meninas e meninos! Voltei aqui no vídeo que eu tô aqui arrumando um apartamento estúdio. Aqui, a gente tava precisando de algo aqui para colocar as roupas aqui, que tava muito jogada, tá bagunçada. Aí, a gente resolveu... Eu fui lá no móveis usados, que é móvel de madeira, e fui lá e achei isso aqui interessante, que vai servir para o que eu quero. Aí, ele não veio com as prateleiras, né? Mas aí, para o que eu vou fazer também, não precisa de prateleiras. Aí, ele veio com essas duas gavetas, ó. Elas não são fundas, não. Aqui, ó. Elas não são muito... Não, elas são bem fundinhas, mas ela é baixinha, mas coisa boa, tá vendo? Ó, madeira. Coisa antiga, né? Aí, tem as duas gavetinhas e tem aqui, ó. Ó. Dá para colocar coisas aqui, tá vendo? Que eu já coloquei uma roupa aqui, mas ela que vai ajeitar. Só tô iniciando, dando a ideia. Então, eu cortei aqui, ó. Ó. Com a faquinha de serra mesmo, esse material aqui da vassoura, não. Esse aqui não era muito resistente, aí cortei rápido. Aí, vai encaixar aqui. Ó. Lá. Ó. Vou pressionar. Para frente, assim. Eu, nem na minha casa, no apartamento, eu tenho um suportezinho de guarda-roupa que eu guardei. Na próxima vez que eu vier aqui, eu vou trazer. Porque a gente pretende colocar uma prateleira dessa parte aqui. Só aqui em cima. Para colocar os sapatos mais delicados. Né? Aí, é assim, ó. Eu amei esse aqui, ó. Esse material aqui. E não é fininho, não. Não é coisa fina, não. Então, é bem resistente, ó. Ó. Eu amo esse... Esse design aqui. Quando eu bati o olho nesse modo, eu falei, vai dar pra gente fazer o que a gente quer. Tá vendo? Deixa eu mostrar aqui a lateral. A lateral dele, ó. E as costas. Agora, eu vou arrumar aqui algumas roupas, só pra mostrar como é que vai ficar. Depois, ela acaba de ver o resto. Então, e assim ficou a organização, ó. Mas essa... Não vai entrar só esses cabides aí. Ela vai encher de cabides, de blusa de trabalho. Blusa de passeios. Passeio. E vai entrar aí. Tá vendo? Ainda vai entrar muita coisa aí embaixo. Uma de gavetinha. Aí, depois eu vou deixar que ela organiza. E faço um novo vídeo. Com o que realmente vai ficar. E eu achei um preço que tava no nosso orçamento. Porque, pela internet, a gente tá querendo comprar também algo... Tipo uma arara. Mas... Não deu, né? O orçamento. Então... Aí, fomos lá nos usados. E eu ajeitei isso aqui. E ficou assim, desse jeito. Eu tô amando. O resultado. Depois... Eu filme como realmente ficou. Daí, ainda faltam as prateleiras lá. Vou ter que mandar... Cortar uma talbinha, fazer. Ou então, botar de vidro. Não sei. Vou ver aqui o que eu faço. E é isso aí, meninas e meninas. Tá vendo? É aquilo. Bom, bonito. E barato. Pro objetivo aqui, que aqui é um apartamento estúdio. É um apartamento pra trabalho. Então, não tem como também ficar colocando um guarda-roupa enorme. Né? E depois, se ela quisesse mudar, é mais fácil. Não precisa apagar desmontador. Nada disso. É só... Essa parte aqui solta, ó. Da de baixo. E é só levar. E aí? Esperam que tenham gostado do vídeo. E dessa ideia. E assim, é porque aqui embaixo, eu tô achando esses móveis. Eu até queria comprar uma cristaleira aqui. A antiga. O negócio é que eu vou pagar muito caro pro carreto. Que aqui é em Itaenguá. É... É aqui próximo a Tijuquinha, Itaenguá. E... É Itaenguá. Itaenguá. Não sei falar direito o nome, desculpe. Esse nome, pronunciar. Mas, é pra me levar carreto lá pra Santa Cruz, que é onde eu moro. E vou me cobrar o quê? Quase mil reais de frete. Aí, não vale a pena. Não sei se eu arrume um... Uma pessoa, assim, pra... Que eu pague a gasolina. E me cobrem um preço mais baixo. Aí, dá pra mim fazer isso. Mas, vamos ver pra frente pra frente o que eu faço. Tá vendo? Não é um móvel que vai despencar amanhã com peso. Com nada disso, ó. E o móvel ficou assim, desse jeito. Depois, quando eu arrumar aqui o apartamento estúdio, né? Que é um estúdio, né? Que é pequeno. Aí, eu filmo as outras coisas. E é isso aí. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!